Bem-vindo ao Seconci, o Serviço Social da Construção de São Paulo. Você sabia que os trabalhadores da sua empresa têm acesso a uma saúde de qualidade, com direito a atendimento em mais de 20 especialidades médicas e tratamento odontológico, exames em laboratório próprio e que os seus dependentes podem ser incluídos? Com uma grande sede na capital e unidades próprias distribuídas pelo litoral, interior e região do ABC? E você sabia que com apenas 1%, isso mesmo, apenas 1% da folha bruta de pagamento, você proporciona tudo isso aos seus trabalhadores? O Seconci não é plano de saúde, nem sindicato. É o Serviço Social da Construção, fundado há mais de 50 anos para oferecer saúde aos trabalhadores do setor. O recolhimento mensal é previsto nas convenções coletivas de trabalho. Cadastrar seus funcionários e dependentes utilizando o portal da empresa é muito simples. Seconci, o Serviço Social da Construção.